E você que mexe com a arquitetura de interiores, eu sei que você tem trabalhos muito interessantes nessa área, a gente podia falar da ambiência das cafeterias, né? Ah, sim. É um negócio interessante e hoje em dia tá ficando cada vez mais sofisticado. Aquele que vai montar uma cafeteria e pensar que vai pôr só geladeira, não sei o que, a máquina de café e acabou a mesinha pra servir, não é bem assim. Você tem que criar um contexto, um tema, uma ambiência mesmo. Tem que trabalhar com cores e depende muito da proposta de café que você vai lançar. Café que eu falo, não só o café na xícara, né? O sabor, né? Não é isso para além, isso é para os entendedores. Mas a proposta, que tipo de cafeteria? Uma cafeteria mais feminina, uma cafeteria mais cult, uma cafeteria mais com cara de jazz, é maluco? Sabe? Sempre tem uma proposta subliminar ali na cafeteria que é de acordo com o bairro, com o local e tudo mais. Isso tudo tá nas paredes, tá no tipo de cadeira. Outro dia eu dei um trabalho grande aqui no Instagram, no Instagram, sobre cadeiras, é importante, como senta, não sei o que. Isso numa cafeteria, que a pessoa às vezes com o café fica ali cinco horas batendo um papo e pede mais um café, não sei o que. A cadeira tem que ser super confortável. Então, aquele que vai montar uma cafeteria, põe uma cadeira ali qualquer, senta de qualquer jeito. Então, não dá. Então, tudo isso precisa ser muito bem estudado para atingir o objetivo de uma cafeteria boa, né? Eu acompanho as suas postagens lá no Instagram, pessoal. Até que estiver assistindo, vale a pena entrar lá no arroba, underline, tá passando aí embaixo, no Cibraga. E eu vi essa excelência bem bacana mesmo. E não só o conforto do mobiliário, das peças, das louças, mas a ambiência mesmo, né? Aquele aroma de café ali, a sonoridade das xícaras se lindando ali. São Paulo tem muitas cafeterias assim, né? Que fazem aquele barulhinho do café batendo no pires e tal. Buenos Aires tem muitas cafeterias assim que tem esse som, né? Então, assim, a gente se fechar o olho já está imaginando ali o som do café sendo tirado e tudo. Tudo isso faz parte do, como a gente começou aqui hoje, do objeto e o lugar. O quanto o objeto influencia o lugar. Aquele conjunto, o objeto, o conjunto de objetos, né? O lugar e, vamos dizer, a forma ambiência e o personagem, né? No caso, falando de personagens históricos, de uma passagem histórica, que é repleta inclusive de histórias, assim, e histórias, né? Com H e com E, histórias e histórias. E o limite entre a veracidade e o que vira ali a... Às vezes nem é interessante, né? Às vezes a fofoca ali proporciona alguma coisa que até vai deixar a cafeteria mais interessante. Então, e trazendo o lugar para o ambiente da cafeteria, principalmente os objetos, né? Como eu falei, o mobiliário, as louças, a ambiência, o lugar, a sonoridade, o aroma. Aquele café que você... Hoje está acontecendo muito isso, as cafeterias especializam. Elas trazem o café de determinados produtores, né? De fazendas que produzem um café de qualidade e em pequena quantidade. Não é aquele café que você compra em escala comercial. São pequenos cafés muito... De qualidade muito... Quase um colar de diamante. Quase um... Exatamente. São lapidados no beneficiamento quase como... Diamante. E, de fato, a sensação, a percepção sensorial, né? O paladar, o aroma, o ambiente, a sonoridade, a luz. Tudo isso junto com a cultura, né? Quem fabricou, aonde, em que região você fabricou. Se fez aquele café ou... Como é que foi a produção, que tipo de paisagem. Enfim, a história, o pessoal gosta muito. Então, a relação, o objeto, lugar e os personagens. O personagens, no caso, quem aprecia o café é o dono do bistrô, da cafeteria, que está ali e que acolhe, né? E vira quase que um amigo, né? Um maestro. Um maestro. Um maestro do bom gosto, né? Do tomar café. Então, a gente pode falar que, nesse sentido mais amplo da cultura do café, você apreciar um bom café, café bebida. Em cafés, né? Cafés locais, cafeterias. É uma arte mesmo, não é uma coisa assim... Como você falou, compra ali um micro-ondas, uma máquina de fazer café e põe lá para esquentar o pão, deixar o pão de queijo. Não é também só isso.